Música 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 Bom dia, senhoras e senhores, próxima luta, ainda fazendo parte do GD, convidamos o atleta do quarte aço para comparecer ao ringue Música Música Kevin Laverina Música 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 Quer ser esgotada com carinho, do jeito que tu é essa Pra beber teu sorriso, cheiroso e lindo E o barote novo vai ter história pra tudo esteirão Preciso de todo mundo em juízo Cabeça com atenção pra te deixar muito caro E o seu adversário, o que importa é vermelho Que erro é o Fardão Cabeça com atenção pra te deixar muito carinho Que erro é o CÉCAMOR É o CÉCAMOR Aplausos Onde eu quero vos apresentar o locador Com o homem azul O homem é de 24 anos de idade O homem é de 71 de altura E de 53 linhas de natal profissional Representando a família Silvia 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 Eu sou o adversário do Paranamelo Com o homem de 26 anos de morte Com o homem de 75 de altura Elemente 17 Os personagens de Goi-Bai Representando a família Jebensol Silvia 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 Eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver 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 A galera Eu vou te ver 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 Eu vou te ver